Oh, você de novo, mandando áudio com a voz de choro, você de novo Já deu preguiça de te responder, tô ocupado com a minha nova vida Já corri muito atrás de você, eu não nasci pra ser maratonista Bateu saudade aí, e o peito tá doendo Dó, ré, me faz só lamento, tá querendo voltar, não volto nem fudendo Dó, ré, me faz só lamento, olha bateu saudade aí, e o peito tá doendo Dó, ré, me faz só lamento, tá querendo voltar, não volto nem fudendo Dó, ré, me faz só lamento Oh, você de novo, mandando áudio com a voz de choro Já deu preguiça de te responder, tô ocupado com a minha nova vida Já corri muito atrás de você, eu não nasci pra ser maratonista Bateu saudade aí, e o peito tá doendo Dó, ré, me faz só lamento, tá querendo voltar, não volto nem fudendo Dó, ré, me faz só lamento, olha bateu saudade aí, e o peito tá doendo Dó, ré, me faz só lamento, tá querendo voltar, não volto nem fudendo Dó, ré, me faz só lamento, olha bateu saudade aí, e o peito tá doendo Dó, ré, me faz só lamento, tá querendo voltar, não volto nem fudendo Dó, ré, me faz só lamento Dó, me faz só lamento, tá querendo voltar, não volto nem fudendo Amém.